Fala galera, tudo na paz? Espero que sim. Estive um pouco ausente esses dias, teve uma virose, acabei ficando doente e quase uns 5 dias sem trabalhar direito aqui no estúdio, né? Tentando voltar aqui hoje, mas uma passadinha aqui rápida para mostrar um antes e um depois de um arranjo. Mais uma gravação feita totalmente online, cliente lá de São Paulo, o nome do compositor é Renato Silva, e mandou para mim um guia e aqui eu fiz os arranjos. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês como ele mandou e como ficou o resultado. Ainda falta mixar, mostrar bem rapidinho. Mandou via WhatsApp. Salguito, ele mandou. Salguito, ele mandou. Dá uma adiantadinha aqui. O refrão seria esse. Aqui. Enfim, isso aqui seria o refrão. E aqui é o resultado como ficou. O arranjo. Estamos vivendo um caso complicado, parecemos um casal de namorados. Se amando pela primeira vez. Se amando pela primeira vez. É, estamos vivendo um caso proibido. A gente se encontra sempre escondido. E aí, tem vontade de encontrar logo de uma vez. E aí, tem vontade de encontrar logo de uma vez. E aí, tem vontade de ter que terminar. Se amando pela primeira vez. Se amando pela primeira vez. Se amando pela primeira vez. É um caso que eu sou fra de amor, você é casada e eu também sou, estamos vivendo um caso de amor, e se for pecado que eu sou fra de amor. Bem, é isso aí galera, qualquer coisa, manda as ordens aí, tamo junto.